O programa de cooperativismo nas escolas, chamado também de PCE, surgiu lá em 1993. Já são 30 anos de construção de uma proposta de pensar a educação cooperativista a partir da prática de estudantes. Os alunos constroem cooperativas e a partir da sua experiência prática de vivência do cooperativismo, passam a construir uma consciência cooperativista. Essa é a ideia original. É claro que lá no início nós também tínhamos que superar uma outra forma de educação cooperativista que era muito famosa, que era a ideia de termos palestras em escolas. No início, o programa de cooperativismo nas escolas também funcionava com palestras, funcionava com aulas, funcionava com análise de textos, funcionava com viagens de estudos, funcionava, enfim, com uma experiência que nós caracterizávamos naquela época como a parte teórica. Mas a parte prática, que é o que faz a diferença, e eu diria, inclusive, que é o que manteve esse programa durante tantos anos, como pioneira no Brasil, como experiência de inserção da prática cooperativa em escolas, Essa experiência, ela se revelou muito positiva também para outras experiências que nós construímos na própria região. Essa região onde surgiu o programa de cooperativismo nas escolas já tem uma longa tradição de cooperativismo. Muitas experiências de associações e cooperativas marcaram a vida comunitária dessa região. E então também surgiram, mais tarde, programas de educação cooperativa voltados aos associados, voltados, enfim, aos próprios agricultores dessa região, que historicamente estavam já acostumados com a ideia de cooperativa, incorporando essa nova pedagogia, que eu dizia que era uma novidade para aquela época. Uma novidade porque colocava o sujeito que pratica o cooperativismo no centro da proposta. Não aquele que apenas ensina para depois aplicar a teoria cooperativista. E sim, aquele que praticando a teoria cooperativista, a reflete criticamente para reconstruir a própria proposta. Nesse sentido, nós também tivemos várias dissertações de mestrado, vários trabalhos acadêmicos, que foram sendo construídos na própria região, mas também em outras regiões e em outras partes do mundo. Eu quero destacar aqui, primeiro, um trabalho que é de nossa autoria. Lá no mestrado em Educação nas Ciências da Unijui, nós construímos, nos anos de 99, no ano de 2000, uma dissertação de mestrado, Trabalho Coletivo e Educação, que foi então, agora, traduzida para o alemão. Trinta anos depois, a editora Peter Lang traz para o público em alemão essa novidade. Trinta anos de PCE, trinta anos de programa de cooperativismo nas escolas, e podemos oferecer para o público alemão o texto Genossenschaften Arbeit und Bildung, que significa, traduzido, então, cooperativas, trabalho e educação. Essa experiência, ela se insere nesse momento, na Alemanha, num contexto em que os jovens, principalmente os alunos de escolas, começaram a se interessar muito mais por cooperativismo. Mas eu diria que não só por cooperativismo, principalmente pela questão ambiental. Aqui nós temos, por exemplo, o movimento Fridays for Future, que é uma construção que surgiu, principalmente na Suécia, com uma menina que fez um protesto para que a justiça climática fosse assumida como um dos grandes objetivos dos governos. Então, como a destruição do clima, da natureza, tem aumentado nos últimos anos, começou a haver greve de alunos em escolas, em protesto à situação climática e à destruição da natureza que nos encontramos. E todas as sextas-feiras sempre havia esse movimento. Esperamos que nós possamos, nesse momento também, trazer para o público alemão a experiência do PCE. É claro que no Brasil o PCE continua, o PCE se fortalece, o PCE traz para dentro da própria região esse debate que vale muito. É um debate que nós, hoje, podemos situar no campo da interdisciplinaridade, da educação para a paz, ou, inclusive, podemos adotar outras grandes temáticas como a agroecologia, as energias renováveis, a questão climática que eu já citei aqui. Então, grandes temas que agora são assunto no Brasil, mas que antes não eram, passaram também a fazer parte do PCE. E o PCE também conta com outras estruturas na região, hoje, apoiando. E também se envolve no debate com outras organizações da própria região, que querem fortalecer a solidariedade, querem fortalecer a agroecologia, querem fortalecer, principalmente, aquilo que sempre foi o grande propósito, que é o desenvolvimento regional, a partir das próprias pessoas que nessa região constroem uma educação solidária, uma educação para a paz e uma educação preocupada com o futuro da humanidade.